Senhoras e senhores, ao vivo, Alcinopulense, vem aí, ela, que é deficiente visual, mas tem uma voz linda e vem pra ganhar. Cadê a torcida aí, Alcinopulense? Quem tá torcendo é para Liliane. Aqui vem ela, escuta o timbre, aprendi a esperar, Liliane, ao vivo. Eu não vou chorar mais, não, aprendi a esperar, vou dizer pro coração. Que o que tiver de ser, será. Só o tempo é quem vai dizer, se você volta pra mim. Se vale a pena lutar por você, ou dizer que é o fim. Aprendi a esperar, o tempo que for, enquanto esse amor existiu no meu peito. Aprendi a esperar, você me ligar, dizendo que vai voltar e me amar do seu jeito. Só o tempo é quem vai dizer, se você volta pra mim. Se vale a pena lutar por você, ou dizer que é o fim. Aprendi a esperar, o tempo que for, enquanto esse amor existiu no meu peito. Aprendi a esperar, você me ligar, dizendo que vai voltar e me amar do seu jeito. Aprendi a esperar, você me ligar, você me ligar, você me ligar, você me ligar. Obrigada, gente. Aprendi a esperar, você me ligar, você me ligar, você me ligar, você me ligar.